O que é o Congresso Nacional? O que é o Congresso Nacional? 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 Lutam para o futuro. Reportagem Joanina Guterres, Manuel Sampaio, TVA. Secretário-Geral Partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente Fraterine, Marie Ben Amude Alcateri e formidaneva jornalista Sira que foi um encontro com o Presidente da República, Zer Ramos Orta, e a Palácio Presidencial, Nicola Lobato, que foi repetida na terça-feira semana. Alcateri considera a situação política e a Timor-Leste que permite liderar Sira ao diálogo nacional ou de rebanação no povo lhe interesse. De acordo com o presidente, nós temos o todo pelo Ceturão Turismo, a Marco Monteno, que é Rábio Fundador, que é o trabalho para o Rábio Comercial História Squadron. A Nenê Maria Alcatele e a iniciativa, o diálogo na visitação política, mas que ela permite, não foi a cata-se e a tempo, a liderança da turma muito, a reflexão, com a intenção, mas que foi o interesse do povo no nosso destino e no futuro. Reputados, Janina Guterres, Manoel Sampaio, TVA. A juventude intelectual do município de Naro lamenta o ato de desconhecido, devem estragar o fato cultural, não há o fato clúrgico e a aposta administrativa a Tobelico. Terça-feira, na noite, a conferência em Prensa, e às 5 de maio, o farol dele, a juventude intelectual do município de Naro, a comunicação em Prensa relacionada com o grupo desconhecido, devem estragar o fato cultural, não há o fato clúrgico, devem estar ixá e cúrgico, o farol do município de Naro, o post-administrativo do município de Naro. Conferência de imprensa. Hoje, em Prensa de agosto de 2022, horas do Cusia, o minuto do Luruno Resimlima, horas do Leste. A juventude intelectual do município de Naro, devem estar o post-administrativo do município de Naro, devem representar a lista do Ruanulo Resimrat, a cara de rato, o público catar. Primeiro, dia 16 de julho de 2022, senhora Normando Soares Amaral, devem estar atualmente carpasta do reitor da Universidade da Paz, ou do grupo, mas descansa a hija habitante, senhora Alberto Alves, ou senhora Amaro, nenhuma hija da aldeia Blereto, o post-administrativo do município de Naro. E a dia 17 de julho de 2022, senhora Normando Soares Amaral, foi no grupo, o senhora Calistro, foi no Omanmane, na Aran Nicodemus, acompanhando o Fonho Lulic Blereto. E a Fonho Lulic Blereto, senhora Normando, do grupo, o senhora Calistro, o Tabua Romalus Basira, no grupo, nebetama o Fonho Lulic Blereto. ou ilegalmente, sem conhecimento, justa autoridade local, non lianá en Sira. Durante, lorontoma que ia Fonho Blereto, Sira va a Fonho Lulic, con Aran, berelequitoi, nunurlau, iha bemata lulic, natarli sandarlau, no Blereto, blehetu lau. Ia Fonho Lulic, Sira de, Sira halo ritual, non losusai, Fonho Lulic, duir hotu barrai, inklui Fonho Lulic, idanebe, hanesano obzeitu sagrado, kaa lulic, balisan, ruanulu resiñhat, iha blehetu. Kodi husu matak malirin, no udamben. Fonho Lulic, nebe lakon husi, niha fatin, iha Aikuak, hafoin, sinora Normando, coni grupo, fila husi fatin, iha, dia 17 de julio, 2022. Sira nea, Sira nea, Sira nea, sira nea, hotu, sira publica iha media social, ho orgulho, hanesan lahalo salaruma, iha, patin, lulic, iraknebe, actem iha leten. Comunidade, lisan, ruanulu resiñhat, nebe hakuak, foho blehetu, considera, ação, sira hanesane, acto vandalismo, imoral, non auk patrimonio cultural, lisan, iha, su kumulo, nebe saia, nesan, rikussoin cultural, nação timor-este, niha, no posto administrativo, hatubiliko. su kumulo, su kumulo, nebe saia, nesan, rikussoin cultural, nação timor-este, dia. Senora, dolmando, nebe, oraste, dadau, carpasta, dudar, reitor, universidade da paz, kao um paz, hanesane, ema, académica, idanebe, laia, moral, hodihatudu, di exemplo, ladia, ba sociedade, académico, sira, non laia, consideração, hodih, barho, gruco, ilegalmente, tamai, efo, lulik, blehetu, nebe saia, nudar, centro cultural, su kumulo, hodih, fote, fatu, lulik, entrega, fatu, cultural, no fote, sasan, lulik, sem, lianai, no autoridade local. Senora, adormandu, hafo, en, ho, negruco, fote, fatu, lulik, iha, blehetu, efo, retan, acusazan, hodih, comunidade, niha, publica, iha, media social, id, facebook, adormandu, amaral, hodih, nega, no relata, hodih, media social, facebook, kata, hodih, licenza, ona, atutama, bafo, blehetu, ma, ben, realidade, autoridade local, no lianai, siran, le, la, etan, conhecimento, ruma. Parte 2, comunidade, concordo, sorry, comunidade, co, ona, coordena, ho, senora, adormandu, ma, ben, senora, adormandu, desvia, ho, se, comunicação, atu, responsabiliza, tambané, ma, autoridade, su, lianai, comunidade, ho, si, li, san, siran, inclui, juventude, hatu, ona, queixa, va, parte, polícia, esquadra, posto, administrativo, ratubilico, dia, dia, 27, de julho, 2022, odi, processa, senora, adormandu, non, e, grupo, tu, lei, neve, vigore, e, constituição, RTL, ca, e, internação, timor-leste, e, artigo, 59, número, 5, actui, em, rotu, rotu, ia, direito, ba, fruição, criação, cultural, no, iamos, dever, ato, amores, na, pata, indefenda, no, valoriza, patrimonio cultural, no, parte, segundo, ame, recomenda, primeiro, ame, hus, ba, excelência, senor, secretário, de Estado, arte, no, no, ato, considera, ajuda, comunidade, li, sanruano, no, resi, rat, tambane, no, dar, patrimonio cultural, na, são, timor-leste, dia, ro, tuzir, atne, juventude, intelectuais, município, enero, o, seu, governo, li, secretário, de Estado, arte, no, cultura, parlamento nacional, de juízo e comissão, seguia, le, detratação dos culturais, ministério, turismo, comércio e indústria, a total consideração, ba, sinto, né, tamafate, sagrado, cultural, anessa, moça, identidade, timor-leste, ba, sinto, dané, banquira, lei, resultado positivo, ma, que, juventude, intelectuais, município, penaro, se, continuo, mobilizam, mal, o, desi, de juízo ação, protesto, no loro processo, ba, i, a tribunal, reportagem, nerso, de sus, amansi, de ouveira, e te acompanha, informação, i, a palácia do governo, família, russi, matebian, militar, coreano, nem lima, ato, agradecer, ba, estado, timor, tam, a reconexer, no dar, herói. Segunda-feira, na palácia do governo, família, matebian, sormão, com o primeiro-ministro, tarumato, luak, a nesse sentido, agradecimento, a sua família, ba, estado, do governo, que, reconhecer, no dar, herói, timor-leste, em baixa do Correia, e timor-leste, Kim Zeon, hatetan, oh, in, com a família, matebian, soldado, coreano, nem lima, nem bemate, tamamot, e, hamota, o exilu, rexion, administrativa especial, e, kusambeno, o ingirato, ultrapassa, va, pasave, e a missão, da, minas, unidas, e, hatina, re, hungru, atolo. Durante o encontro, com a família, matebian, o seu governo, mostre, reconhecer, a militar, coreano, nem lima, nem, nhanesan, herói, batimor-leste, da, mahalo, missão, importante, matimor-leste, tamane, hanesan, colaparte, histori, timor-leste, unidas, nasan, tomak, selah, lo, sirnir, dito, sanglo-sacrificio, matimor-leste, teg. Ah, 우리, que, sanglo-sou, budé, 장병들이, sungeal, tamxie, que, 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 tuktyomoro, chungu-sarrengani, chungu-sarrengani, is, 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 que, Então é só um aparente que eu falo, e logo está prazer, mosqueada porque o nosso grupo é o 각o de um médico, porque o nosso grupo já estava prazer e aí para assocorrante. Eu gostaria dele hoje, que eu queria. Pessoas, eu gostaria de fazer isso aqui no Brasil. Eu ia ficar aqui no Brasil, mas eu estava aqui na Abrilha, Aqui no Brasil. Nessa Hoa, a gente nos viu o Brasil com o Brasil. Eu não soube o Brasil. Eu amo o Brasil. Eu vou te fazer com o Brasil. Eu vou te agradecer a mais com o Brasil. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Nacional Timor-Leste, Penitele, Lihusi, Seção, Undade, Trânsito, Município de Lí, Rahu, Hala, Operação, Passa Revista, Batransporte, Hiraque, Né, E, Alor, Antônolo, Toloram, Lima, Fulano, Agosto, Tinane, Consega, Atamaona, Receitas, Amutu, Dólar, Americano, Rihun, Hito, Atos, Hito, Walnolo, Resinito, Baco, Freestado, Durante a Operação, Passa Revista, Consega, Prenda, Careta, Privado, Tolo, Motorizada, Atos, Ida, Hatnolo, Resinlima, Microlete, Tolo, Não Motorizada, Governo, Tolo. Então, para a semana corta, pusei dia 30, mais do dia 5, uma Passa Revista, da Checo, em Sira, NB, naquela, Operação, Conjunto, ou tanto, Operações, Trânsito, Hala, Total, Evidência, Deprenda, naquela, Evidência, Total, Careta, Motor, Ramuto, Atos, Ida, Limanolo, Careta, Privado, Tolo, Motor, Atos, Ida, Hatnolo, e da, Microlete, Tolo, Motor, Atos, Ida, Tim, e da, Microlete, Tolo, Motor, Atos, Ida, Tim, e da, Impração, ou Evidência, Motor, Atos, Ida, Limanolo, e da, Passa, a Nota, Impração, Motor, Atos, Ida, Motor, Atos, Ida, e da, Ambon, Ida, Também, Ida, Ingeniemos, e da, Prende, em, Documentos, E, Documentos, E, Documentos, E, NB, naquela, Maloc, E, Nessa, Careta, Bot, e da, Laia, Espaço, Para, Toma, Ida, então, Aprende, Sende, Documento, E, então, Ida, Ambon, Ida, Passa, Muto, e, Total, Ben, Monta, Ida, e, Maca, Tos, Ida, Vem, Maca, Tos, Ida, e, Ambono, Ida, Entra, Mota, Passa, Tos, Ida, e, Maca, Amoço, Coimas, Pa, Estado, Amoto, Ariongito, Ariongito, Ratocito, Almongito, ou, Sete Mil, Setecentos, Oitenta, E, Sete Dolores, Americano, Bar, Cofer, Do Estado, e, Asamalete, Nela, e, Né, Vem, é, Bara, Aglio, que, tem, Ida, Ambe, Cidadão, Siira, a Impração, Bar, Parta, Impração, né, Maca, Bara, Aglio, Maca, e, tem, Ida, Maza, Comunidade, e, Né, Vem, a Conduz, Careta, Motor, né, Para, Te Teves, Maca, Sida, Tia, Consciência, A, Tu, Usa, Capsete, Nomo, Eh, Sapa, Matricula, Roma, Que, Mono, Gala, e, Pio, De Tambalo, Sapa, Matricula, Iha, Mas, Vem, Sir, Tauti, É, Bagage, Lara, Lá, Coloca, Iha, Sina, Transporte, Nela, Si, Quando, Iona, Passa, Revista, Cheque, Põe, Nesta, Prezona, Maca, Sida, Clara, Catac, Lai, Ami, Saba, Iha, Mas, Iela, em Bagage, Lara, Tamar, Razão, Nhiha, Catac, Nhiha, Bé, Mur,��, Prova de, Nemuno, Né, Laia, Razão, Luz de Caída, Pra, Vem, Converso, Eh, Se, Prova de, Nemuno, Que, Se, Vincincu Centavos, Eh, Vincincu Centavos, Né, Pulim, E, Delasso, Sosa, Para, E, Merece, Para Ser 60 Dolar, Né, Rau, Né, Impossível, Lá, Vem, Converso, Razão, Aí, Daquela, La, E a Passa Revista Né consegue identificar cidadão Barac Macaviola, lei Código Estrada. Tamba la monta assessores, hanessan sapo matrícula ou inocotu. Lampo no espelo la hija, no la usa capacete, usa canurecin. Halo barruilo no maioria la hija cartão condução. Motorizada hiracnese entrega ricas banain, maibetengue, lihusi, processo administração. Lorinota infrasamba, selo multa e abanco. Afoinfotifali, sirene transporte. A reportagem rofina Boa Vida Estimaria, TVE. Caso de confronto entre estudantes sirees e arebecora, submeto a 1º interrogatorio. Informação nejato, jude segundo comandante, município de Lili, superintendente, policia, João Sanzo Pires, hija de Canarfate, em Caicolidili. Caso entre estudantes, jude escola secundária, geral, 12 de novembro. Não é escola, 5 de maio, becora, neve acontece, e a semana que o tucne. Polícia escuadra captura a 1º estudante, não entornou resíndida. O se não entornou resíndida, não é, e da haruka fila, tamba idade, minoridade. Não é, não entornou entrega a 1º tribunal distrital, dili. O que se submete para 1º interrogatorio. Não dá danne, tribunal aplica tir, vai estudante jiracne. Então, proses surmata. Primeiro, quando me estudante, 5 de maio, 12 de novembro. É, eu te captura 31 pessoas, Mãe, e da minoridade, Eta proveta haruka fila, 30 pessoas, Eta loriba, a primário interrogatorio a ursík, Tribunal Fola, de São Catac, apresento periodicamente, semana ele da Lai de Vá, Skoula. É o caso de uma contesta que se tornou. É semana que eu estou playa. 35 pessoas, e da minoridade, e eu, 30 anos, e eu, 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 a presença da presença da polícia. Semana aí da lei. Há um plano de ter uma comandante de escuadra para colocar a CERNE. Escola Rua Anavalha, a última coisa que aconteceu. A CERNE. A primeira vez que a CERNE Aproveita orienta a comandante de escuadra a chamar a diretor CERNE. A primeira vez, a comandante de escuadra se encontrou a CERNE. A CERNE foi criada para colocar a membro policial. A CERNE, que é o motivo do acontecimento, se o processo de investigação se enfrenta, e a fazer uma decisão de fazer. Isso é preciso fazer fazer motivos. O Tribunal fez fazer isso, mas não tem problema. Só tem problema. O assunto é mesmo, mas não tem problema. O Comando Municipio de Dili já está no plano operacional na Escola CERNE B. A CERNE B. comandante de escuadra para colocar a CERNE. A CERNE B. comandante de escuadra para colocar a CERNE. entre estudantes e sida durante e a processo escolar. Reportagem Rovina Boa Vida de Bônia Pereira, TVE. Autoridade Sucu Rússubacu Varno ator reabilita a lais condição de estrada e a Sucu Bebonuc. Líder Autoridade Sucu Bebonuc Serafin Macedo relata preocupação e a Nicanar Fátim Bebonuc dele. Liga a condição de estrada direção Sucu Bebonuc, Nebe Grabe Tebes. Onde foi o impacto da movimentação de transporte público no privado Serafin Macedo afirma quando a condição de estrada parte relevante é ralão no levantamento dados da comunidade de Sera não vai afetar o projeto de construção de estrada mas vetou agora o processo de construção refere parado. isso é muito bom. Então, ainda não vai afetar o tempo que a partir de nove e a partir nós depois de days a cada uma uma mudança de estrada da comunidade de estrada depois está centrado em primeiro comigo que não vai afetar o processo de estrada e de levantamento os comprehension de estrada a Buyag Cyria, ela serve o sistema da comunidade de estrada o sistema de estrada o levantamento da Associação da Gira, levantamento de igreja a nossa irmã da comunidade, como deve ser pronto a recuperar, mas tem a suga telete, suga telete, mas na realidade é lá. Então, temos agosto, setembro, outubro, o projeto não vai lá. Enquanto com o novo processo de reabilitação, refere-se ao ministério competente. Ato acelera o processo do projeto, refere-se a uma condição de estrada em localização e a capital dele, Laos e a área rurais, não é, tem que ir em processo para o projeto não. Reportagem Herculano Gomes, TVE. Primeiro-ministro, Tauro Matarua, cata a congratulação para atletas Timaruã e Hacier Gêmes, batida na região rua Ronaldo Residua. Segunda-feira, a Palácio Governo, o Sefe Governo, Tauro Matarua, cata a congratulação atleta Timor, neve, vá participar e a competição multidesportiva com a associação nação TODASIATICO, ASEAN, para games tiver enrolar o Ronaldo Residua. E a Sol, a Indonesia, batida a rua Ronaldo Residua, neve, consegue, lor e medelha, senão o reactive-mei Timor-Leste. Primeiro-ministro, Tauro Matarua, cata a discurso, até a atleta Timaruã, cira neve, fila o lado do outro, resultado positivo, não dá orgulho, bode, para a nação Timor-Leste. Tava no lor e oitavo governo. Estado, no povo timor-leste, Nenarn, jatou parabéns, bateta, sirenebe, ratudo, prestação, dia, masque, reconheção físico, deficiência. Tava no lor e oitavo governo. Tava no lor e oitavo governo. Tava no lor e oitavo governo, Estado, no lor e oitavo governo, Estado, no lor e oitavo governo, Estado, no lor e oitavo governo. Tava no lor e oitavo governo. Tava no lor e oitavo governo. Tava no lor e oitavo governo, Tava no lor, eldest, Uma Uitavo governo. Se a minha ordem fica com gravações, deficiências, quanto não me amei e me bela, tamo saí de mal. Talvez, quando a gente tem que ficar ali, mas dedica-se a uma mesma coisa. E então, não é exemplo boa, a gente tem atrai-se a outra, dependendo da modalidade de saúde e de ter mais. A gente tem um exemplo para que a gente tem um exemplo, a gente tem um exemplo que você tem um exemplo. A gente tem um apoio para transformar a força. Sim, sim. O Grupo Cofetas oficialmente realiza a mini-feira, pode comemorar o lorão 20 de agosto, no lorão consulta popular 30 de agosto. Segunda-feira, dia 12 de outubro, Soko Comoro, posto administrativo do Alesio, oficialmente realiza a mini-feira, pode comemorar o lorão histórico, René San, 20 de agosto, no lorão consulta popular 30 de agosto. O ato dignifica e não valoriza a história, com a resistência em Rodea Tutambazera, São Fonsira. Nuna atividade feira, abertura de reita, Rússia ministro para assuntos combatentes de libertação nacional, Júlio Sarmento da Costa, Metamali. Tua presidente e comissão organizadora feira, Tassetolo, Alex Amaral, neba jornalista de televisão e educação Timor, explica. Atividade mini-feira, iniciativa com esse comunidade, no torneio local, sere que comemorar o lorão histórico, Sira. Sim, o objetivo é o mini-feira de mim, nós dividimos na comunidade, no torneio local, no torneio local, sere que participam máximos, no torneio, e no torneio, no torneio comemorar o lorão histórico, no torneio 30 de agosto, o lorão consulta popular. E aí, nós estamos no primeiro, estamos no torneio local, a turma é música residencial, se trata de Berlindos, se trata de tal, se trata de carona, música, animação rastro, se ene, no torneio, sere que se luta, a gente se realiza já 20 de agosto, no 30 de agosto, no torneio, no torneio. Enquanto a actividade mini-feira, né, retamos apoio, se acompanha local, sere que a aldeia 12 de outubro, inclui o Ministério para Assuntos Combatentes da Libertação Nacional, a actividade bafeira, né, comunidade serefano, obra, tradição sere, aham, produto local, no íamos, a atração, música, no sere que o tan. Reportagem, Fidelina Daroso, verso de Justi Viet. Governo russo, suborganização, arte marciês, no ritua e sere, ato cria a paz no estabilidade, e a Timor-Leste, onde comemora o loron histórico, sere. Informação, relata a Rússia, ministro para Assuntos Combatentes da Libertação Nacional, Júlio Sarmento da Costa Metamale, vai ir a participativa de a actividade mini-feira, nebemacarrealiza, e, ao dia 12 de outubro, suco com o morro, posto administrativo do Alessio, segunda-feira, né. E o discurso metamale explica, a membro arte marciês, no ritua e sere, ato cria a paz no estabilidade, onde não é ricas no tempo passado, na população barat, macafá, crescente e sinorã, onde luta, rasou o inimigo do Timor-Leste, retando o cumprasecão. 77, 55, 3, 3, 12, 12, coli. Vai e não vai comá-lo também. Nós vamos lá até, não vai comá-lo, mas lá até contribui para o Estado de Direito e Direito. E contribui, paz, na estabilidade, para o povo ou a nação. Então, o povo ou a nação precisa acumá-lo. e não vai comá-lo para sair. Nós, quando eles, saipanam esses animais suídos, rusa-feos, que é a moita. Fai e fui, não tem car didno. Não tem carination team. Não have omas. A balança acontece. E a rainha, luta ACUTSAND, preparem-me as condições, já tem todo o reino nebedio, e o reino harteado. E tem o povo nebedio, e o povo harteado. Mas bem, lá sai o reino de Nebem, sai para lhe renaissam vandalismo. Mas sabe, não é? Lourinha é uma dia 4. E até temos, Nicolás me lhe conhece. E até temos, tudo mais ouvem, não é o Kikos, que se manifestaram maior. Máquitar o Matamrua, mas se manifestaram maior, Guido Vila, Guido Soares. Se o que se manifestaram maior, José da Silva. Nos restos, os restos, mesmo os comitores centrais, não é? Má, até derroto, nós, o Círia continua, mas hoje, a Tolo, mas ainda é independência. Independência, não é? Tem, morrer, a paz, a estabilidade. E a passada, o Fulano Agosto, se enganou a situação, não é mais difícil. Também, na parte, a Fácil, se enganou para o Timor, o Rádio Soares na independência. Mas o Rio de Janeiro, o Timor-Leste, o Belé Reto, o Conrad Sican, a nação, independente e o mundo. Mas a República Democrática do Timor-Leste. Não é, fora não, em baseira, a São Fonsir, a tua contínua buca no Ratene. Saída é uma questão de passada. Não encorajamos mais para a juventude e tempo agora. A tua remédia, a unidade, o que se cria a paz, a estabilidade, e a Timor-Leste. A reportagem Fidelina de Rosso, Nerso de SUS, TVEI. E da companhia, a reportagem nacional, CELOC. A Federação Russo, Timor-Leste, realiza o Congresso Nacional Badalatolu, Ihatinengidane. Segunda Firané, Iha Salão Hanai Malu, Bayro Petedili. A Federação Renéção Organização Ida. A Conferência do Presidente de Eleito, a estrutura da ONU, a primeira que sai, processo, o ensino fortalece, a organização, a federação, a desportiva e a Timor-Leste. O Congresso Ida, para que o rique não nomeia estrutura pública, a tua exército de reclusão, a tua loura e a federação, deve ter dia de lixo e a futuro. E da Démaca, para que o processo Ida, a Federação do Porto e a Timor-Leste, deve afiliado a nova Constituição de Esporte de Gosteite, para atentuir o processo Ida, a Federação Russo Nacional, Haku, por século Rússimo. Laos tem também é livre. Laos tem também é atleta. Mas a Federação tem que conseguir, a organização tem que ter a voz. A todos nós vamos fazer a lei de paz do esporte, não vamos fazer a decreto de promovir a medida de público. Além de Né, Presidente da Federação Kung Fu Wuxum, Timor-Leste, João Correia, afirma para o futuro. Se promove no local seleção para membros cirrotu e a território larantomac. No Né, ele participa em evento nacional no internacional. A gente tem que promove a CERA, a CERA, a todos nós vamos fazer a membro do estômago, a CERA campeonato. A gente tem que recuperar a CERA, 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 a COINNely, a D tinha que passar em Não é verdade, não é? Nós estamos fazendo o trabalho, e nós estamos desenvolvendo a Federação Unidas, com força do Timor-Leste, e nós vamos lá. Lemos esse treinamento, para o membro de Cira, seleção membro de Cira, e o treinamento é arbitrar. Nós estamos fazendo o campeonato, e nós estamos fazendo a seleção nacional. A competição nacional, nós estamos fazendo a competição entre Cira. Enquanto o Congresso Nacional, participantes de Cira, nós estamos fazendo o município de Sanolo, e nós estamos fazendo o município de Aileu, Likisá, Hermera, Bobonaro, Baucau, Dili, Manufahi, Covalima, Lautem, Manatuto, Noviqueque. Enquanto o município de Rua Macla, participa em conferência, Makanesan, município de Ainaru, Noicusi. Reportagem, Nemesio de Jesus, Domingos, BRTV. Atleta Timor-Leste, Loretta Medalla, Sanolo Resin, Rua, Hússese, Egems, Solo, Indonesia, Maitimor. Segunda, Firané, Iha Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato, Dili, Atletas Timor-Leste, Fila Ricas, Maitimor, Hú, Avião, Sítiling. Há fãn participa, Iha Evento Sudeste Asiático, Asegames, Iha, Solo, Indonesia, Badala, Sanolo, Resinira, Nebeha, Hú, Hú, Loretta, Tolunolu, Fulan, Jú, Nberemata, Iha Loretta, Fulan, Agosto, Iha Tinang, Idene. Honune, Atletas Timor-Leste, Consegue, Menang, Medalla, Sanolo, Resin, Rua, Composto, Hú, 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 Né, Tó, Iha Timor-Leste, Lihú, Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato Dili, Simo, Diretamente, Rússi Governo, Lihú, Ministério Educação, Juventude no Desporto, Armindo Maia, Vice-Ministro Educação, Juventude no Desporto, António Guterres, Secretário de Estado, Juventude no Desporto, Abrão Saldanha Nocosico, Incluímos, Membro Parlamento Sira. Iha oportunidade, Né, Atleta Rússi Atletismo, Teofilo Fretas, Né, Behetang Ossang Meantolo, Usuba Guverno, Lihú, Secretário de Estado, Juventude no Desporto, Tenkitau Atenção, Poder cria facilidade, Suficiente, Para atleta Sira, Nune, Preparação Lutang, Também evento importante Sira, Iha Futuro. Lutang Ossang Meantolo, Udang Ossang Meantolo, Udang Ossang Meantolo, Cuidado por Rússi Atletismo, Nosso, Ternal, Sira, Atenção, Nesse, Atenção, Nesse, A CIDADE NO BRASIL 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 E aí